Tá preocupado demais Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquiliza a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos lemar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero então Acalma o teu coração Acalma o teu coração Respire e tranquiliza a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos lemar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Na hora certa eu vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender Na tempestade te assustar Fica tal Ninguém morre se eu estou dentro do barco No tempo certo vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então despreocupa Então despreocupa O barco bagunça não afunda Então despreocupa A tempestade não vai ser solta Então despreocupa Despreocupa Vem se acalma um pouco e me escuta Pega os remos e vamos lembrar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Despreocupa Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa 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 É só você Confiar em mim Descansa, meu filho Despreocupa Despreocupa